É a sensação do Natal. O panetone, um dos mais tradicionais produtos das festas de fim de ano, pode ser feito em casa. É o que ensina Jorge Dupan. Jorge Dupan é conhecido em Brasília pelas performances que faz como artista e como padeiro. Nessa época do ano, ele se desdobra para atender os pedidos e permitiu que a gente aprendesse com ele o que faz de um pão um panetone. Antes de tudo, é preciso preparar uma primeira massa, que é chamada de esponja. Aí vão os ingredientes. 700 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de fermento biológico e meio litro de água. Tudo bem mexido vai virar uma espécie de mingau, que tem de ficar em repouso por 40 minutos. Enquanto isso, dá para ir preparando uma outra massa. A lista dos ingredientes é a seguinte. 3 xícaras de açúcar, 4 colheres de sopa de leite condensado, 1 colher de sopa de raspas de laranja e limão, 8 ovos, 250 gramas de margarina, meia taça de vinho branco seco, 1 quarto de taça de conhaque e 1 colher de sopa de essência de panetone, que pode ser encontrada em lojas de festas. Agora, confira se já passaram os 40 minutos que a outra massa, a esponja, precisava para descansar. E vá misturando as duas aos poucos. Depois desse tempo, é hora de dar o toque final na massa com os recheios. O chocolate meio amargo, que precisa ser untado para prender na massa e não ir até o fundo do panetone. As uvas pastas ao rum, cerejas ao rum e castanha do Pará. Esses ingredientes podem ser usados todos de uma vez, ou combinados dois a dois, para criar vários sabores. Coloque a massa até a metade dessas formas, que também são vendidas em lojas de festas. Essa receita rende quatro panetones de meio quilo e dois de um quilo. Meu pai foi padeiro, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô e agora eu, né?